Olá criaturinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Hoje nós temos um vídeo que eu tô aqui pensando, meu Deus, isso não vai dar certo. Desafio de nail art. E eu tenho que refazer algumas nail arts que eu fiz em um minuto. Não vai dar tempo, gente, meu Deus do céu. Eu meio que sorteei 5 nail arts pra fazer aqui e vamos cruzar os dedos aí pra ver se dá certo. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, deixa o joinha, porque essa maluquice merece. E eu preciso confessar uma coisinha pra vocês. Eu não resisti e voltei com as minhas unhas bailarinas. Gente, não deu, não deu, não deu. Só explicar uma coisinha aqui pra vocês. Um minuto tá valendo pra eu conseguir fazer a nail art na unha, porque todos os vídeos de unha decorada eu sempre começo com elas pintadas e secas. Então essa parte nem conta, tá? Vai contar se eu vou dar conta de fazer a decoração em um minuto. Bora lá! Um minuto pra fazer esse emoji que vocês estão vendo aí. Gente, isso não vai dar bom. Ai meu Deus, o que vocês acham? Isso vai prestar? Isso vai prestar? Isso vai dar certo? Isso não vai dar certo? O timer tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui do lado. Um minutinho. Ai meu Deus. Bora! Um minuto! Valendo! Um minuto, um minuto, um minuto. Tem que fazer a bolinha grande. Cara, isso não vai secar. Seca, 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 seca. 40 segundos. Seca, 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 filho. Seca. Não vai dar tempo. Vai ficar tudo cagado. O olho. 20 segundos. Tá acabando, tá acabando. 10. Tô me tremendo. Tá acabando. É, gente. Eu acho que não ficou igualzinho. Meu pai do céu. Parece que esse emoji passou no negócio e tá se derretendo tudo. Não vou. Não secou, não deu tempo de nada. Credo. Agora, francesinha mini. Gente, tá tudo colaborando pra dar certo. Meus dedos estão transpirando, né? Tá tudo bom. Bora lá. Um minuto e... Valendo! Ai, Jesus Cristo. Que nervoso. Primeiro assim. Vai dar tempo de secar. Pai amado. 30 segundos. Meu pai, meu pai, meu pai. 20 segundos. Ainda tem o brilho, o brilho. 17. Jesus amado. 10 segundos. Bolinhas, bolinhas. 9. O pai do céu. Como é que eu tenho tempo? Tá tudo horrível. Ah. Deu. Ai, Jesus amado. Que cocô que ficou. Gente do céu, olha isso. Não tem nem comparação. Ai, que sofrimento. Meus dedos estão tudo suando. Tá pregando aqui na folha de fundo. Essa é uma das decorações que eu mais gosto de fazer pra vocês, que é da Mulher Maravilha. Que é só aquele meio dourado, né? Com o WW de Wonder Woman. Bora lá. Um minuto. Valendo! Isso não vai ficar bom. Porque quando tem tempo, né? As coisas saem bonitinhas. Corrida, sim. Não dá pra fazer acabamento. Eita. Meu pai do céu. 30 segundos. É essa posição que eu fico quando eu faço as decorações aqui. Gente do céu, que coisa mais feita. 20 segundos. Ainda tem que puxar esse rabicho aqui. Nossa, mãe do céu. Isso aqui, não. Impossível fazer isso aqui em um minuto. É. Eu acho que o símbolo da Mulher Maravilha passou longe disso aqui. O quarto desafio de nail art de um minuto é a marmorizada. Gente, pra fazer a marmorizada eu tenho muito tempo. Porque aí eu passo a fita líquida em volta até secar. Levo um, dois minutos, né? Aí faço todo o pingado aqui. Que demora um tempão. Então eu tenho que fazer tudo em um minuto. Não vou nem passar a fita líquida. Ai, é do jeito que tá aqui. Bora com esse negócio. Porque agora o bicho vai pegar. Agora vai pegar. Valendo um minuto. Agora. Ai, Cristo. Pinga, pinga, pinga. Pinga, filho. Pinga, filho. Quarenta segundos. Pinga, miséria. Não vai dar pra fazer várias. Ai, Jesus. Pinga. Não vai dar pra fazer um monte. Vinte segundos. Não vai dar. Não vai dar, não vai dar. Risca, 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 risca. Dez segundos. Risca. Segundos. Risca. Gente, que marmoriza... Cagado. O dedo, o dedo, o dedo. Tô tremendo. Ah, de quebra suja é a outra unha. Ah. Ah. Ai, gente. Que que é isso? Ficou mais um dedo com a estampa do que a unha. E de quebra suja é a do emoji. Ai, Jesus. O que 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 ficou? Ficou só esse risquinho aqui. O dedo que ficou com a marmorizada. Risca. A última decoração ama de Halloween que vocês gostaram pra caramba quando eu fiz aqui no canal. Eu acho ela simples, porém eu não sei se eu dou conta de fazer em um minuto ela. Esse olho enfurecido. Tempo valendo um, dois... Vamos aqui. Um, dois, três. Tá, bora lá. Primeira o olho azul. Pior que não vai dar pra ficar bonitinho, né? Bolinha certinha. Ah, faltou aqui. Tem que ter a bola preta. Cara, a tinta molhada não dá bom. Tô me sujando toda também. Tem que ter um pinguinho branco. Aqui. Agora as veias vermelhas. 20 segundos. Pelo de oco. 20 segundos. Então, que solta o fogo. Meu pai eterno. Vai dar não. A veia é fininha. Tá um negócio grosso. Tem que ser fininho, Larissa. Foi. É. Deu isso aí, gente. Em um minuto. Um minuto pra fazer a cada decoração dessa. Olha. O desastre. Tem que falar assim, né? Olha o desastre. Minha gente do céu. Vamos comparar agora. Essa do emoji. Quanto tem tempo pra fazer, sai bonito, né? E o outro saiu. Parecendo que o emoji passou o dia todo no sol. Derreteu. E essa da francesinha mini? Gente, a bichinha, eu não sei. Eu acho que eu fiz com o pé. Porque ficou feio. A unha da Mulher Maravilha. Acho que é uma das mais simples, né? A do olho. Mas, gente, tem que ter... Ficar com aquele tempo, né? Com a concentração pra fazer a destreza. De passar o pincel. Fazer os traços tudo retinho. Aqui não. Foi de qualquer jeito. E deu... O que deu? Isso aí. W. A unha marmorizada. Ficou mais marmorizada. O dedo do quê? A unha. Que não falei pra vocês. Tem um tempo, né? Tem que passar a fita líquida pra não sujar o dedo. Aí você pinga várias vezes. Eu não consegui... Mal consegui pingar o esmalte no copo. Tem que pingar várias, várias, várias vezes. E fazer o risco bonitinho. Dando isso aqui. E essa aqui. A do olho. Eu acho que ficou menos pior, né? Ficou menos piorzinho. É rápida de fazer essa. Só que você precisa ter um tempinho pras coisas secarem, né? Pra você colocar outra tinta, outra tinta. E fazer as veias bem fininhas. E dando isso aqui. Resumindo. Cinco minutos. Cinco unhas decoradas. Cada um de um minuto. Nisso. Se vocês quiserem mais desafios assim no canal. Comentem aí bastante, tá? Que eu posso trazer outras decorações mais complicadas. Pra fazer em um minuto. Tá? Essa coisa maravilhosa aqui. Pois é. Qual você mais gostou desse desafio de um minuto? Qual? Eu mesmo. Hahahaha. Hahahaha. Quanto isso me colocou? Hahahaha. Uma coisa por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo. Tá ouvindo? Hahahaha. Literalmente, se que são unhas de seta-feira e três. Não dá. Não dá. Credo. Tchau. 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 Tchau.